Olha eu de novo. Então, na parte de informatização, o que a gente tinha? Nós tínhamos algumas características interessantes, por exemplo, associando os meios teleinformáticos, os comandos informatizados, ou telecomandos, comandos à distância, mais a parte da automação, o que era possível de se fazer? Cortar na mão de obra, cortar em mão de obra. Junto com a evolução das telecomunicações, dos equipamentos e maquinários, esse processo de automatização ou automação, algumas coisas também foram impactando de forma positiva o mercado. Por exemplo, aumentou-se a demanda de produção. As empresas conseguiram aumentar a demanda da produção por causa da agilidade, da robustez, da velocidade, em que esses produtos são processados. só que não é só isso que dita como que sai o preço final. Agora a gente vai entrar na questão dos produtos eletrônicos. Não é só isso daí, isso aí é a visão de mercado global. Seria uma visão de mercado global e é bem por cima aqui. Eu não sou da área de comércio, não sou da área da administração, de macroeconomia, microeconomia, nada disso. Então, se eu errar isso, vocês até me desculpem, mas isso daqui é uma visão geral, uma visão panorâmica de como que funcionava o mercado em relação aos bens de produção. Tanto que ali está bem resumido mesmo o meu diagrama. Só que eu achei interessante mostrar para vocês que algumas coisas cooperaram, vou dar um exemplo aqui, para que algumas empresas falissem. Por exemplo, o Brasil já teve muitas empresas de equipamentos eletrônicos e hoje isso é mínimo. A gente ainda tem centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, um dos exemplos é Santa Rita do Sapucaí, que tem lá o Vale do Silício Mineiro. Tem a região industrial ali próximo a Belo Horizonte. Tinha ou tem boa parte da Zona Franca de Manaus, que eu acredito que enfraqueceu muito nesses últimos anos. Tem o Centro de Pesquisa e Envolvimento, CPQD de Campinas. Ou seja, e as fábricas de micro... Não lembro se era bem de semicondutores, mas eu sei que no Brasil tinha algumas fábricas de componentes e de equipamentos que fecharam. Tudo isso impactado por quê? Por essas nuances aí do valor de mercado. Dentro do que está proposto aqui, da questão do produto final, por que os equipamentos são muito caros, a gente vai trabalhar agora com a perspectiva de importação desses equipamentos. Então, vai envolver aqui a logística e os insumos. Aí você vai me perguntar, mas por que tem a ver a logística e os insumos na questão da importação? Isso eu vou mostrar para vocês ali na bancada. Aí vocês vão entender por que que alguns equipamentos de radiofrequência, por que que alguns equipamentos da área eletrônica, eles são muito caros. Então, aqui seria mais ou menos voltado para a nossa cadeia de produção nacional. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a perspectiva de importação de alguns produtos.